Fala meus amigos, tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos aqui nesta manhã de segunda-feira em Itanhaém, litoral sul de São Paulo Hoje dia 28 do 6 de 2021 meus amigos Por volta de 18 graus agora meus amigos, 7 horas da manhã E eu vim fazer aquele videozinho de início de semana para vocês meus amigos Para vocês terem ideia como está o tempo aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo É, e o tempo mudou meus amigos, ontem fez aquele solzinho bacana E hoje é segunda-feira, já amanheceu dessa forma que vocês estão vendo Tempo fechado, nublado, mar mexido e maré alta meus amigos Maré cheia, maré alta, é isso aí, olha só o marzão Eita lasqueira É meus amigos, hoje de madrugada acordei assustado, 2 horas da manhã com aquele vento forte O vento passava embaixo da porta, até subiava Meu Deus do céu, parecia aquela cena do faroeste lá meus amigos Você está doido Tomei logo um susto, 2 horas da manhã Tomei uma aguinha E voltei para descansar um pouco mais Olha aí meus amigos, como que está o marzão Olha como vocês podem ver até onde o mar chegou aqui meus amigos A areia molhada aqui, olha Chegou aqui próximo do quiosque Olha Como vocês podem ver a marca aqui Olha só como que está lá Nascer do sol meus amigos Lá sentido sul Ou sentido norte Perdão Olha que bonito Cibratel 1 Cibratel 2 Sentido Mongagua Olha só que bonito Solzão Apesar que a previsão hoje meus amigos A previsão hoje é de tempo nublado Podendo acontecer até pancadas de chuva Como vocês podem ver está bem fechado mesmo o tempo Que sentido sul meus amigos Peruíbe Guaraú Itatins Morro dos Itatins Um abraço a todos os inscritos meus amigos Muito obrigado pela companhia Agradecer de coração a cada um de vocês Também aqueles que não são inscritos Mas que assistem os vídeos Muito obrigado pela companhia Agradecer de coração Pedir para quem não for inscrito Se puder se inscreva no canal Isso vai acabar fortalecendo o nosso trabalho Incentivando a gente a fazer mais vídeos para vocês meus amigos É isso aí Aquele videozinho rápido e informativo Aquele início de semana Graças a Deus mais uma semana meus amigos Desejar uma excelente semana a todos aí Iluminada Abençoada e produtiva É isso aí Não podemos parar Agradecer a Deus por mais um dia também Saúde e a disposição E também pelo emprego E poder ir trabalhar Muita gente queria estar trabalhando Infelizmente se encontra desempregado Meus amigos Para que Deus ilumine E abre as portas Para essas pessoas Que elas possam viver com dignidade Trabalhar Poder sobreviver Manter a sua família É isso aí Olha que maravilha meus amigos Ali prédios pinheirinhos A gente está aqui no Bupiranga Que é o quiosque requinte Também é um quiosque muito bom Requintes Desculpa Você está doida E também é bem frequentado Nos fins de semana Feriados Na época do verãozão É olha aí Marzão bem agitado meus amigos Essa noite estava um som alto Cheguei e vim até a beira da praia Por volta de nove horas da noite Que estava um som bem alto Achei que o mar já tinha avançado bastante Mas estava tranquilo Nove horas da noite Ele estava bem recuado meus amigos Aí durante a madrugada Ele acaba avançando né É o que eu falo A natureza é inexplicável né Avança, recua É o espetáculo da natureza meus amigos É bom demais Olha só Então é isso meus amigos É aquilo lá Na vida Nós temos que sonhar Acreditar e buscar É isso que eu estou fazendo Cabeça milhão Bastante compromisso Bastante coisas para resolver Mas só tenho a agradecer meus amigos É aquilo que eu falo sempre Vamos agradecer Pela benção que Deus nos dá diariamente De poder acordar em busca dos nossos sonhos É bom demais Olha só que lindo É onde eu consegui responder os comentários meus amigos Peguei a noite Era acho que nove horas da noite Eu estava respondendo Dez horas ainda Acho que quase onze horas Comecei às nove né Fazendo algumas coisas E respondendo os comentários também Porque é aquilo lá É gratificante demais A gente ver as pessoas participando Colaborando com o canal Dando dicas Informações importantes Para os outros amigos inscritos Que às vezes perguntam Como eu sou novo Não tenho tanto conhecimento aqui Eu já tenho cinco meses Seis meses praticamente Mas é muita correria meus amigos Então assim No início ainda estava Conseguindo explorar um pouco mais Andar Conhecer De uns três meses para cá Foi onde foi apertando né O tempo Tendo que me dedicar mais Ao trabalho né Mas independente de qualquer coisa Agradecer de coração A todos que participam Isso é bom demais Então fiz questão De responder os comentários Se eu não consegui responder Deixei aquele joinha Aquele coração Significa que foi lido Com o maior carinho E agradecer A todos que participam É isso aí meus amigos E sempre pedir Para quem não for inscrito Se puder se inscreva no canal Isso acaba ajudando gente Acaba ajudando o canal a crescer Que incentiva a gente A gente fazer mais vídeos Para vocês Olha que lindo E olha o som do mar Olha só que imagem linda É meus amigos É bom demais Poucas pessoas na praia Meus amigos Está um pouco frio também Agora 18 graus Lá na frente Tem algumas pessoas Fazendo caminhada Mas está bem tranquilo E é isso aí Então é aquilo Bora para a luta Né meus amigos Bora para mais uma semana Bora trabalhar Então agradecer mais uma vez Meus amigos Agradecer a todos Pela participação Pela presença no canal A companhia de sempre Muito obrigado mesmo A todos os inscritos Que participam Os amigos de verdade Posso falar Escrito Eu chamo de amigos Porque eu considero como amigos mesmo A gente participa Quem participa A gente interage Aprendo com vocês também Através das informações Das dicas Então assim É uma amizade bacana O que a gente fala Amizade virtual Já encontrei alguns inscritos Alguns amigos Foi um maior prazer Espero encontrar mais Então é isso aí Muito obrigado Meus amigos Agradeço de coração mesmo Muito obrigado a todos Obrigado mesmo Excelente semana Abençoada Iluminada Que Deus nos proteja De todo o mal E estamos juntos Meus amigos Vamos que vamos Não podemos parar Forte abraço Que Deus abençoe Até o próximo vídeo Meus amigos Porque eu Eu E eu fui Nossa Senhora Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe